Boa noite, o Jornal da Câmara já está começando e você vai ver nesta edição. Nomeados integrantes da comissão especial que altera a lei orgânica. O grupo titular é formado pelos vereadores Saúl Spinelli, Eloi Costa, Matheus Vesp, Rafael Colucci e Rudimar dos Santos. Vetado o projeto que prevê o horário reduzido para carga e descarga. Nós vamos acatar o veto do senhor prefeito municipal e vamos tornar esse projeto numa indicação. Patrick Cavalcante sugere tarifa única para a táxi até o Grão Palazzo. A demanda foi apresentada pela Associação de Taxistas e define em 50 reais o custo da corrida. Rafael Colucci solicita a retomada do número de atendimentos do programa É o Bicho. Senão ele não vai atingir o objetivo que é o controle de naturalidade dos animais. Agora, no Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara começa informando que foram nomeados os vereadores que irão compor a comissão especial de alteração da lei orgânica do município. O grupo titular é formado pelos vereadores Saúl Spinelli, Eloi Costa, Matheus Vesp, Rafael Colucci e Rudimar dos Santos. Já os vereadores suplentes são Renato Tcheker, Paulo Neckle, Fernando Rigon, Alex Necker e Márcio Patucci. Sugerida pela mesa diretora, a comissão será responsável pela análise de toda emenda que propor alteração de algum aspecto da lei orgânica de passo fundo. A constituição municipal, que é a lei orgânica, ela é o que rege todo o funcionamento do município. Então, qualquer mudança, alteração, deve ser feita com muita responsabilidade, porque ela vai, de uma certa forma, envolver em várias decisões. Ela acaba por sendo o norte que nós temos que tomar, tanto no parlamento, quanto também no executivo. Nós temos dois projetos de emenda à lei orgânica, uma de autoria do executivo e outra de autoria do vereador Matheus Vesp, que prevê a instituição de medida provisória no município de passo fundo, para que o prefeito possa fazer, então, algumas ações através de medidas provisórias e logo depois, no prazo legal, enviar ao parlamento para votar a favor ou contra. A outra proposta em análise foi protocolada pelo executivo e quem falou sobre este assunto foi o líder do governo. A emenda tem o objetivo de estabelecer ao gestor municipal a obrigatoriedade de apresentar, no prazo de 100 dias do primeiro mandato, um programa de metas e prioridades da administração. Esse texto estabelece aquilo que, efetivamente, deveria ser uma marca de todos os governos, de todas as esferas públicas, que é, num prazo de 100 dias, posterior à posse do novo mandatário municipal, este deverá apresentar um planejamento do que serão as suas metas até o fim do mandato, ou que seja, fazer o registro para a população daquilo que ele vai realizar, quantas escolas vai construir, quantas unidades básicas de saúde, quantas quadras de asfaltos vão ser feitas, qual vai ser o investimento na educação, o número de peças de uniforme escolar para as crianças que vão ser confeccionadas durante esses quatro anos, estabelecer um panorama geral do que vão ser as metas do seu governo. Desta forma, vai possibilitar a comunidade, a população, que ela possa vislumbrar, etapa a etapa do governo, como vai este governo cumprindo as metas que ele mesmo apresentou para a sociedade. É do gabinete do vereador Matheus Vesp, a sugestão de construir um túnel no Trevo, que dá acesso ao bairro São José. Veja a justificativa do parlamentar. No bairro São José nós constatamos muitas vezes que na passagem, principalmente na BR, de pessoas que fazem o trânsito para o Parque Farroupilha e para o bairro São José, nós não temos um acesso fácil e muitas vezes até inseguro, porque as pessoas tendo que utilizar, porventura, uma passarela ou mesmo fazer uma volta muito grande, acabam tendo, digamos assim, um caminho totalmente cansativo e é por isso que acredito até que quando foram executadas as obras de pavimentação e organização do bairro São José, faltou, é claro, um simples e mero planejamento. E é por isso que o túnel visa tão somente facilitar a locomoção dos transgentes naquela localidade. Um estudo realizado pela UPF estima que, em Passo Fundo, o número de animais abandonados já supera a casa dos 20 mil. Para evitar a procriação desordenada, a Prefeitura criou o programa É o Bicho, que promove a castração de cães e gatos. Mas o tema motivou um pedido de providências do vereador Rafael Colucci. O programa É o Bicho vem funcionando com um número reduzido de castrações mensais. E nossa visão, por ter coordenado e por ter participado de toda a implementação do programa, é que ele deve funcionar com um número maior de castrações mensais. Senão ele não vai atingir o objetivo, que é o controle de natalidade dos animais. Hoje a gente tem um número de 30 castrações que é muito pouco, que ele não atende a demanda nem do bairro e muito menos das protetoras e das entidades. E através desse pedido de providências, a gente solicitou que retome o número de 150 castrações que já teve no período de 2015 e 2016. Onde, com essa forma, com esse número, consegue sim ter uma amplitude maior de serviços, tanto para a comunidade quanto para protetoras e protetores, e também para as entidades que conseguem fazer os encaminhamentos e também ter um pouco de amparo do poder público. Porque a responsabilidade dos animais, ela é do poder público. Então, hoje a gente tem as entidades que trabalham voluntariamente, como as protetoras e protetores, e não é justo que eles paguem o preço maior ou a maior fatia caia do bolso deles. Então, o poder público tem sim a obrigação de olhar com um carinho e pensar que a única política que tem hoje de efetividade no município é essa, então tem que ser ampliada. O prefeito Luciano Azevedo transmitiu o cargo para o seu vice. João Pedro Nunes fica à frente da Prefeitura até o dia 29 de julho, período em que Luciano estará em férias. No atual mandato, esta é a segunda vez que o prefeito transmite o cargo. E depois do intervalo, nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. No período de aulas, muitas pessoas têm o hábito de passar trotes para a polícia, para os bombeiros. Não sabem eles que esses trotes podem ocasionar em várias pessoas que precisam de um atendimento e não serão atendidas por causa dos trotes. Quando o corpo de bombeiros vai em uma ocorrência que não existe por conta de um trote, pode ter outra pessoa necessitando desse atendimento e ficará sem o atendimento. Então, o mais prejudicado com o trote não é o corpo de bombeiros, e sim a própria comunidade que necessita do trabalho profissional do corpo de bombeiros. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Está muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. Bom dia, criança. É, mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O Jornal da Câmara retorna apresentando o conteúdo das últimas indicações do vereador Patrick Cavalcante. Elas foram enviadas ao Poder Executivo, que define pela viabilidade das propostas. Os detalhes na reportagem. Uma das sugestões prevê a implantação de uma tarifa única para ser cobrada pelos táxis no percurso entre o Grã-Palazzo Centro de Eventos e a Praça Ernesto Toqueto. A demanda foi apresentada pela Associação de Taxistas e define em R$ 50 o custo da corrida. Nós temos vários permissionários, juntamente com a Associação dos Taxistas, que estão cobrando, então, uma fiscalização mais rígida e também o uso do taxímetro. Mas alguns motoristas acabam por não ligar o taxímetro, principalmente durante a noite, principalmente no Grã-Palazzo. Nós temos relatos e depoimentos junto ao Ministério Público, que eu participei de reuniões, onde as pessoas pegavam o táxi, não ligam o taxímetro, amedrontam os passageiros com uma voz mais grossa, uma cara fechada, e acabam cobrando R$ 70, R$ 80, R$ 120 do Grã-Palazzo até o centro. Então, a nossa ideia é que quando tiver o evento na Grã-Palazzo, que dá quase a mesma distância do aeroporto até o centro, em torno de 8 a 9 quilômetros, a tarifa fica tarifada em torno de R$ 50. Então, quando o passageiro entrar, ele vai saber de que ele vai pagar R$ 50. Claro, isso é uma indicação ao Executivo. Lembrando que, desta forma, nós vamos trazer uma segurança também a esses usuários que usam os táxis. O vereador Patrick Cavalcante também propôs que o município implante o estacionamento oblíquo na rua Bento Gonçalves, no trecho entre a Avenida Brasil e a rua Paissandu. Com a mudança, seria possível aumentar de 40% a 60% o número de vagas no local. O Passo Fundo vem crescendo. Nós temos um estacionamento rotativo da cidade, que com um número menor de agentes que nós temos no estacionamento, acaba prejudicando as pessoas, acabam deixando seus carros pela manhã e vão tirar mais tarde. E nós temos uma dificuldade pelo crescimento de Passo Fundo. Nós temos uma frota emplacada em Passo Fundo com mais de 130 mil veículos. Mais em torno de 30, 40 mil os veículos que vêm de fora para usar a saúde, a educação, o saneamento básico, a prestação de serviço, o agronegócio, nos traz um conflito muito grande de estacionamento. Então, a minha ideia, como nós temos na subida da Paissandu até a Avenida Brasil, na Bento Gonçalves, nesse trecho, nós temos do lado esquerdo uns tubos que acabam jogando todo o fluxo para a direita, para a mão direita e não na esquerda, e é uma pista muito larga, nós estamos sugerindo, então, que o Executivo faça o estudo e se achar viável, então, que faça o assumento oblíquo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou inconstitucional a lei que proibia o estacionamento de veículos nas proximidades dos postos de combustíveis entre as 10 horas da noite e 6 da manhã, ou seja, a decisão anula todas as penalidades aplicadas. Desta forma, o vereador Roberto Gabriel Tozon está sugerindo que o Poder Executivo busque reparar os danos causados a estes motoristas. A partir do momento que uma lei é declarada inconstitucional, todos os efeitos se tornam nulos, né? Então, todas essas pessoas que, durante a vigência da lei, tiveram seu carro guinchado, foram autuados, tiveram despesas com estadia no pátio do guinch, por exemplo, e tiveram pontos em seus prontuários, né? Eles têm direito de ter esses danos reparados. Para evitar uma possível judicialização, que é o caminho natural, né? As pessoas ingressarem na Justiça para pedir a reparação dos seus direitos, sugerir ao Poder Executivo que seja adotado um processo administrativo, dando oportunidade das pessoas se defenderem ainda na esfera administrativa, né? Um projeto do vereador Luiz Miguel Chais foi vetado pelo prefeito. Veja o que disse o parlamentar sobre a decisão do Poder Executivo. Nós estávamos limitando o horário de carga e descarga, abrindo para o usuário normal estacionar o seu veículo no horário compreendido entre 10 e 16 horas. Com isso, os cargas e descargas poderiam ser usados até as 10 horas e depois das 16 horas. Porque o que a gente vê é que muitos cargas e descargas em passundo, eles ficam ansiosos, não são usados e as pessoas não têm onde estacionar o seu veículo. Nós falamos com a PGM do município e eles acharam que o projeto é inconstitucional e nós, como sempre, trabalhamos dentro da lei aqui na Câmara dos Vereadores nesses 20 anos, nós nunca gostamos e sempre reprovamos projetos que não estejam dentro da Constituição. Então, nós vamos acatar o veto do senhor prefeito municipal e vamos tornar esse projeto numa indicação, porque nós temos a certeza absoluta que uma grande parcela da população de passundo gostou, aprovou o projeto. Algumas pessoas, principalmente os usuários, não gostaram, mas nós vamos transformar o projeto em indicação e encaminharemos ao Executivo. Diversas atividades compõem a programação dos 160 anos de passo fundo e uma delas é a Música na Praça de Inverno. As inscrições podem ser feitas até amanhã e as apresentações acontecem em agosto. A ficha de inscrição, os critérios de seleção e outros detalhes podem ser consultados na página oficial da Associação Passo Fundense de Músicos e Compositores no Facebook. Mais informações pelo e-mail que está aparecendo no vídeo. E antes de encerrarmos esta edição do Jornal da Câmara, veja um trecho do Literatura Local, que vai ao ar logo após a sessão plenária. O convidado do programa é Velsina Cimento, que fala sobre o livro Aconteceu em Passo Fundo, 160 anos. Logicamente que os fatos que eu reproduzo aí poderiam não ser os melhores, os mais importantes, mas foi aquilo que eu encontrei. Por exemplo, hoje, qual será o fato importante destacado em Passo Fundo no dia de hoje? Hoje é 20, né? Hoje é 20 de julho. 20 de julho. Vamos procurar aqui. Maio. A gente entra no seu livro pela data. Pela data. Pelo dia e pelo mês. Procura o mês, procura o dia. Isso. Dia 20 de julho de 1933. Criação do Rotary Clube de Passo Fundo, sendo seu primeiro presidente, Nicolau de Araújo Vergueiro. Sim. Dia 20 de julho de 1914. Fundação do Hospital de Caridade, hoje, Hospital da Cidade. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo início de semana. Agradecimentos ao fim.